Qual que foi a tua reação ao ler? Eu, para te dizer a verdade, não li inteiro ainda. Eu estou aguardando esse lançamento, muito mais pelo pessoal que está trabalhando em volta, os meus filhos são todos entusiasmados. Então eu estou torcendo que faça bom tempo, que tudo corra bem. E aí sim, eu vou sentar e vou começar a degustar o livro, de lembrar das coisas que tem ali. Entendi. Você está muito empolgado para esse contato, apesar da distância. Vai ser de uma maneira diferente. Acho que você nunca imaginou que ia ser assim o lançamento do livro. Porque você é um cara que é muito carismático, tem muitos amigos. E quando a gente fosse pensar num cenário normal, de lançamento da sua biografia, você imagina uma livraria cheia, lotada com fila, atrás de fila para a gente entrando, torcida do Atlético animada. E vai ser diferente, né? Vai, vai sim. Mas talvez seja um pouco melhor, porque eu não estou podendo ficar muito tempo assim, sabe? Participando. Eu tenho que estar mais tranquilo, mais sossegado. As coisas vão passando, né, cara? É, mas eu estou meio assustado, porque eu nunca encarei um público assim, né? É bem diferente, porque quando você fala em público, você gosta de ver a reação na fisionomia das pessoas, tá? Sim, sim. E me conte, como que vai ser? Você vai contar, vai conversar com as pessoas ali num palco, as pessoas no carro? Isso, isso. Tem dos outros carros que cabem lá, né? Eu não sei como é que é o esquema do povo que escuta. Não sei se... Eu acho que pelo rádio, né? Eles devem ser pelo... Eu sei que esses drive-ins têm um sistema que daí o microfone que você está, eles escutam pelo som do rádio. Eles colocam lá numa estação específica e daí o som que você está emitindo lá do microfone e vai direto para o rádio dos carros. Deve ser isso. Eu não imaginava como é que era, né? Quer dizer, eu ainda não me preparei. Eu vou falar alguma coisa que venha na hora, né? Respeitando as datas, mais ou menos, né? Como é que as coisas caminharam, como foram as ideias. E o tempo que nós ficamos conversando, né? E o Sandro muito empolgado, o Sandro muito ligado. Então, isso aí me deixou bem tranquilo. E fico satisfeito que você tenha gostado do livro, porque o Sandro é um prêmio, né? Que podia ter sido uma porção de gente escrevendo o livro, mas, como ele é amigo dos meus filhos e tudo, eu achei assim que você dando para uma pessoa que o povo fica na expectativa de como vai ser, é diferente de você dar para um cara de muitos anos. Então, parece que eu acertei. Parece que a coisa foi bem pensada. Sim. Me fale um pouco da tua relação com o Sandro, Cicupira, porque vocês ficaram muito, muito próximos, né? Você até chegou a falar para mim que ele virou meio que um filhão teu também aí, né? É verdade, cara. É verdade. O Sandro é um centro muito tímido. Ele parece ser um cara que se solta, assim, mas é difícil. Ele demorou para vir aqui em casa com medo de me contaminar. Ele veio outro dia, ficou lá fora da janela conversando comigo com medo de me contaminar. E ele sempre estava muito nervoso cada vez que ele vinha aqui. Ele suava muito, né? Mas não é uma figura. É bem como você falou. Já está na qualidade de filho. Sim, sim. E ele é um cara muito, vamos dizer assim, ele é muito simples, muito puro, né? Ele é um cara... É, puro. É isso mesmo. Ele é puro. É isso mesmo. E ele é esforçado demais. Ele foi pro Rio. E o bom é que ele já foi pro Rio e ele, conversando com os caras que ele foi entrevistar, ele se colocou na história, sabe? Já ficou aqui com os caras. Lá foi falar com o Rivelino, voltou falando as grandes coisas do Rivelino. Eu nunca achava que o Rivelino ia ser um cara tão simpático, assim, tão dando. E ele está... E ele incorporou mesmo, sabe? Foi um ano, um pouco mais de um ano, que ele deixou de viver. Ele ficou... Até a pandemia ajudou um pouco, né? Sim. Porque ele é meio carvão. Aham. É, ele ficava com medo de sair e tudo. E ele estava torcendo por causa do lançamento. Aham. Tipo assim, depois pode acontecer qualquer coisa, mas até o lançamento, não. Aham. Me conta um pouquinho isso, Pira. Então, vocês tiveram poucas entrevistas presenciais. Foi quase tudo por telefone. E quando ele foi aí, ele ficou distante de você. É, mas já começamos no... Vamos dizer assim, o esqueleto do livro já começou no ano passado, né? Sim. A gente conversando muito, ele gravando as coisas, e quando as histórias eram engraçadas, assim, ele não esquecia, né? Aham. E aí, de vez em quando, a gente fazia uma conferência para ver se as coisas estavam todas certinhas. E depois, com o gravador, ele tentado lá longe, e eu falando para o gravador, e ele anotando algumas coisas. E foi assim. Teve várias discussões, né? E conversas. Mas, chegou uma hora, os meus filhos assumiram o negócio. É. Eles que começaram a ver... Sei lá, ver que podia ter uma coisa muito boa, né? E assumiram. Eu agora só estou me cuidando e me preparando para o dia. Entendi. Você está na concentração, de volta. Eu estou concentrado, não estou mesmo. Só que não tem escapadinha. Não pode ir na boca do... Não, não pode, não pode. Mas a concentração aqui, ela permite algumas... Alguns exageros. Ô, Cicupira. E... Do que você leu, assim? O que que você... O que que te emocionou mais de recordar? Ah, muita coisa, né, cara? Muita coisa. A gente ia vendo fotos e falando sobre as fotos. Falando sobre datas. Como é que a situação estava naquele momento. Como é que era? Como é que era o atlético? Se tinha facilidade? Se tinha só dificuldade? A gente se lembra de muita coisa, né? Que estava guardado. E aí você começa a se lembrar. E começa a sentir coisas que você não sentiu nem na época. Sabe? Então eu fui... Até eu não tinha, assim... Quem sabe, dado tanta... Sei lá, tanto valor, assim, para o tempo que eu fiquei lá. Aí, principalmente, para o campeonato de 70. Mas vendo o Atlético hoje... E vendo o Atlético quando eu cheguei... Em 68, ele passava por uma grande modificação, né? E depois descambou, né? Deu um mergulho. Ficou até, tipo, 72, né? Uma dúvida muito grande. Com muitos, muitos problemas. E chegava gente, gente nova. E muito planejamento. E a coisa foi indo. Então quem vê o Atlético hoje... Não sabe como é que foi naquele passado. É verdade. O livro é um mergulho também na história do Atlético, né? Isso. Porque não há como contar a história do Atlético... Sem ter um capítulo especialíssimo com o teu nome. Você incorporou. Você e o Atlético estão entrelaçados. Não há como tirar esse nó. E eu achei que o livro, assim... Ele tem muitos detalhes daquela época. Isso é muito legal. Ele dá um contexto... Um contexto muito bom de como... Tudo estava acontecendo naquela época. Acho que muito importante isso também, né? É, porque a minha carreira começou assim, né? Ferroviário, que foi aquela... Que entusiasma de você subir... De você jogar na profissional... Depois você assinar contrato com o profissional... Começou a aparecer, né? Da forma que aconteceu comigo. Daí para o Botafogo... Que na época era o... O que podia acontecer de bom para um cara que queria jogar futebol. Depois fui conhecer o interior... Quando fui para o Ribeirão Preto. Aí o... Aprendeu a beber. A história da história mesmo... São os oito anos de Atlético. Com uma passagem pelo Corinthians, né? Mas o... Vamos assim... O tema central... É o Atlético, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu passei... Algumas fases dentro do Atlético, né? Sim. Muitas... Mais dificuldades... Muitas alegrias... Porque as alegrias... Porque as alegrias tinham mais valor, né? Elas eram tão difíceis de acontecer... Que tinha mais valor. Sim. É verdade. E aí eu procurei não fazer tragédia. Claro. Pessoal... Pessoal... O livro vem... Suave, assim... Bem... Leve. E assim... Eu achei que... Ele reflete bem a tua personalidade. Porque você é um cara muito pra cima, né? Que alegra as pessoas... E mostra até teu... Pra quem não conhecia... Esse teu jeito, né? De... 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 De sempre fazer amigos por onde passa, né? Eu acho que... Talvez um... Uma das coisas que o livro te traga... Depois que ele for lançado mesmo... É muita gente te ligando... De amigos mesmo... Que conviveram com você... É... Pra relembrar mesmo... É... O quanto você é querido. Eu acho que isso vai ser uma coisa que... Depois do lançamento você vai perceber. Ah... Isso com... Com certeza. E eu não sou um bom narrador de tragédia não, sabe? Aham... Eu gosto... Eu gosto de... E esse... Essa forma de viver a vida... Ela é... Ela é muito minha mesmo. Eu... Eu... Sabe? Eu procuro fazer coisas boas... Coisas... É... Leves... Simpáticas... Até quando... O ambiente não é propício. Uhum... Porque... Não adianta... Eu sempre fui assim... Eu não vou me preocupar... Com o... O problema amanhã... Eu quero me preocupar com o problema de hoje... Sim... O de amanhã eu vou lhe dar amanhã... Sim... Porque ele... Senão ele começa a ajustar... E ele fica uma coisa muito grande... Uhum... Então não tem esse negócio... Por exemplo... Se eu tenho que... Pagar... Um... Uma coisa que eu não tenho dinheiro... A fazer no dia seguinte... Lá não adianta eu perder o sono... Eu preciso dormir bem... Para ficar... Para poder refletir bem... Como é que eu vou me virar no dia seguinte... Uhum... E a minha... A minha vida no modo geral foi assim... Eu... Eu... A minha família é muito assim... De... De... Muito festeira... Sabe... Uhum... E... Eu gosto... Eu gosto disso... Eu gosto... Dos lugares que eu estou... É... Geralmente não tem... É... Sabe... É... Reclamação... Não... A gente faz graça... E... A gente já passa... E já vem outro... Assim... É a vida da gente... Uhum... Que quatro... Não é um sopro na cara... Uhum... Uhum... O... Cicupira... E assim... Tinha um... Tinha um... 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 Um detalhe do livro... Que eu não tinha noção... Assim... De fora... Que você gostava tanto de roupa... Não... Eu não entendi... Eu... Tinha um detalhe do livro... Que... É... Aos poucos ele foi contando... Que você... É... Gostava tanto de... De se vestir bem... De roupa... Era tão vaidoso... Assim... Não sabia que você era tão vaidoso... Assim... É... É... Eu... Meus amigos... Dizem que eu era metrosexual... Mas... Mas era verdade... Eu... Eu... Eu não comprava roupa pronta... Sabe... Eu mandava fazer tudo... Uhum... Porque... Quando... Na minha fase... Boa de futebol... Você não via dinheiro, né... Sim... Eu ia fazer, por exemplo... Uma propaganda do Frisco... Vinha roupa... Uhum... Sabe... Isso começou a me... A... Eu... 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 Eu encarnei aquilo... Uhum... No Rio de Janeiro, por exemplo... Você tem muita... Muita variedade, né... Muita combinação pra fazer... Sim... Eu tinha dinheiro fácil, né... Uhum... Você era de viver o momento... Né... É... E você aproveitou muito tua vida... Né... Isso não dá pra dizer... Ah... Você aproveitou demais... Pelo que eu li no livro... Você viveu... Cada instante... Como se fosse o último... Pra fazer aquele chavão, né... É... Ah... Com certeza... Isso é... Com certeza... Eu hoje ainda vi na... Na... Na internet aqui... Uma fotografia do SP2... Que era o carro que eu tinha, né... Uhum... Que era a Ferrari da época... Né, cara... Sim... Sim... Então... Aquilo... Não tinha... Uma porção andando por aí, não... E... Você... Se você hoje fizer... A conta e tudo... Não era um negócio muito caro... Uhum... E... E... Na verdade, né... Você começa a... A ser muito exigido... Muito procurado... Você tem que fazer uma... Uma... É... Você tem que usar isso... Pra não ser uma armadilha... Uhum... Então eu conheci um cara... Como eu fiquei muito conhecido, né... E Curitiba era muito pequena... Eu fui o cara que... Que... Me comportei... A... Aos olhos do povo... Me comportei bem... Sim... Né... Você... Eu não sabia a hora que eu tinha que sair... A hora de ficar... Escondido... Guardado... Né... Eu não dava sopa... Sim... Você... Você é malandro... Né... Cipira... Você tem... Você tem... Você tem essa malandragem... Né... Pois é... Mas você veja uma coisa... Eu... Eu comecei com... Dezenove anos... Fiquei quatro anos no Rio... Aham... Sabe... E o... O... O carioca malandro mesmo... É o carioca da... Da... Da vida... Do samba... Claro... Sabe... Porque o... O carioca é um povo muito credo... Eles acreditam muito nas coisas... Aham... É um povo muito bom... E eu comecei a ver as coisas examinando... Né... Porque eu fazia faculdade... Estudava junto... Então... Estava vendo vários tipos de pessoa... Não via a minha situação como jogador de futebol... Uhum... Participava das coisas e tudo... Como um cara comum... Né... E isso me ensinou muito... Uhum... Depois de sair da... Da... Da cidade grande... Onde tinha... É... Você tinha muito espaço... E fui pro interior... Pra Ribeirão Preto... Sim... Extremos... Né... A vida completamente diferente... É... Extremos... Né... Até voltar pra... Pra minha casa... Pra minha terra... E... E... Então... Tinham alguns caras do Atlético... Que diziam... Outra... Claro... Os caras ficam sabendo das coisas que a gente faz... E não se preocupam com nada... Eu digo... Cara... Eu não sou trouxa... Pô... Eu... Dez e meia... Onze horas... Eu me arranco... Uhum... Vocês ficam lá em cima da mesa... Com a gravata na peça... Fazendo graça e cantando... Ah... No dia seguinte... Vem pau... Sim... E eu... Eu... Quando... Quando... Eu tinha o carmanguia... Né... Logo que eu cheguei aqui de Curitiba... Na volta... Eu comprei o carmanguia... E na minha casa... A casa do meu pai... Não tinha garagem... Então eu estacionava em cima da calçada... Bem pertinho do muro... Lá na esquina de cima... Tinha um atleticano... Pentelho... Que ele olhava... Tipo... Meia-noite... O meu carro não estava lá... Aí de manhã... Quando ele acordava... O carro estava lá... Então ele já... Põe na cabeça... Que eu cheguei depois da meia-noite... E já ligava para o Atlético... Já me entregava... E os caras do lado aberto... Eu estava até com o saco cheio do carro... Então com isso... Eu criei um... Um personagem... Sim... Que na verdade... Eu encarnava esse personagem... Porque... É claro... Você... Dizia um pouco mais sozinho... Né? Mas estava certo em leso... Dos comentários... Do pessoal... E você sabe como é que é, né? Futebol... Sem a imprensa... Como é que faz? Sim... E a imprensa... Adora... Um escândalo... Uma coisa assim... O... Cicupira... Para... Para a gente terminar aqui... É... Queria saber... O que que o... O... O Barciminho... O Terrível... Lá... Lá atrás... Quando você era criança... Diria... Se pudesse ler esse livro... E saber como seria a vida dele... O negócio é o seguinte... Eu... Eu vivi muito... Muito sozinho... Sabe? Porque o meu pai era militar... E o meu pai... Trabalhava em outras cidades... Que eram cidades pequenas... Para... Tanto que eu nasci na Lá... Para ganhar uma temporada... Que o meu pai foi servir... No quartel lá... Mas ele morou em Palmeira... Morou em... São Mateus do Sul... E eu... Ficava solto aqui, cara... Uhum... E... Segunda a sexta aqui... Eu me mandava... Eu era piada... Mas andava por aí de noite... Porque minha mãe não podia com a minha vida, né, cara? Uhum... Aí na sexta... Ela me entregava... Fazia o relatório... Eu entrando no cacete... Uhum... Sabe? Aí... Segunda-feira... Começava a liberdade de novo... E... Pô... Só deixava a... A mala... Com o livro em casa... E... E mandava o banco, né? Sim... Aí jogava a bola... Estava na moda o dia inteiro... E vinha chegando lá... Na hora do Brasil... Mais ou menos... Sete e meia... A hora que estava escurecendo... Então a minha vida foi assim... Eu fui aprendendo as coisas muito cedo... Uhum... Sabe? Não aprendendo de ouvir falar... Mas aprendendo na vida mesmo... Na experiência... Que a coisa andava... Uhum... Aí eu fiz o meu caminho... Sabe? Comecei a ver as coisas que eu podia fazer... O que eu não podia... O que eu não podia... Mas fazia escondido... E assim foi... Começou... Comecei a fumar cedo... Sabe? Ainda bem... Eu comecei a beber cedo... Uhum... E assim foi... Eu fiquei... Eu... Parece que eu... Que eu... Fiquei adulto muito cedo... Aham... Sim... Não tive uma necessidade... De trabalhar... Nada... Eu sempre estudei... Sim... E quando eu comecei a trabalhar... Foi trabalhar... Com meu pai na federação... Porque eu vivia na rua, né? Sim... Então ele tinha que me... Me... Colocar no eixo... Aham... Mas o meu primeiro trabalho de verdade foi... Sim... Claro... Ô Sico Pira... E a tua mãe vai conseguir ler o livro? Ah... Eu acho que sim... Com certeza... E ela vai descobrir que você quebrou a janela do vizinho... Ah... Eu já contei pra ela... Já contou? Ela ficou... Ela ficou muito na bronca... Porque ela me defendeu... Aham... Porque tava chovendo, né? E eu não tava na rua... Tava em casa... Então ela me defendeu com unhas e dentes... Mas ela não... Tava em casa... Ela também tinha sido enganada... Você já era malandro... Que foi fazer a pós-graduação em maldragem no Rio daí... Ah... Com certeza, cara... Ah... E você tinha essa relação com o teu pai, né? Mas... Que... Que era muito próxima... Mas também era distante em alguns sentidos... Mas ele... Ele... Se ele pudesse estar aqui hoje... E estar acompanhando esse momento... Seria um orgulho muito grande pra você, né? Ah... Nossa... Ele... Ele acompanhou a minha carreira inteira... Tanto que ele morreu em 90, né? Eu já tinha parado... Eu já tava trabalhando em rádio e tudo... Mas... Tudo que aconteceu comigo de lá pra cá... Ele ia estar muito feliz... E a minha convivência com ele... Eu acho que só foi muito boa... Porque eu jogava futebol... Uhum... Uhum... Ele era... Famático... Uhum... Ele jogou... Tá... Mas como ele era militar... Logo... De cedo, né? Uhum... Ele não pôde ser um jogador... Mas ele jogou... No Cunitiba... Jogou no Palestra... Jogou no time por aí... Uhum... E aonde ele ia... Na cidade de Palmeiras, São Mateus... Sempre tem um negócio lá... Ele fez um rucho... No campo... Sabe? Ele cuidou da grama... Alguma coisa ele fazia... Uhum... E depois tinha... 60 anos de federação aqui, né? Sim, sim... Então... Se eu pedisse... Pra ir numa excursão... Da escola... Pra um lugar... Não tinha dinheiro... Uhum... Mas se fosse pra jogar futebol... Num algum lugar... O dinheiro aparecia... Na hora... Uhum... Uhum... É... O futebol é o laço que une vocês... Além do... É... Do sangue... É o futebol... É... O meu cunhado... Casado com a minha irmã... Que dizia... Que o meu pai queria ter um jogador de futebol... Mas ele nunca pensou... Que ia ter um jogador do meu nível, né? Uhum... E ele era muito feliz por causa disso... Sim... Sim... Com certeza... Cicupira... Muito obrigado aí... Pelo... Pelo papo... Bora, cara... Muito legal... E aí... Fiquei muito feliz mesmo... É... Em ler o livro... E... E... Que você... É... Possa... É... Ter... Ostentar... Ter esse orgulho... De ter um livro dessa qualidade... Porque ficou... Sensacional... Ficou muito bom mesmo... É difícil a gente ver uma biografia tão bem feita... Ficou muito legal mesmo... Mesmo... Que bom, cara... Fico muito feliz... Fico muito feliz...